Então, quais são os sinais de um bom sono? Quais são os sinais de um sono inadequado? A gente falou isso antes. Agora a gente vai, digamos assim, repetir para poder anotar de uma maneira mais esquemática. Certo? Então, quando você dorme bem, 1. O teu corpo regenera. A, quando você dorme mal. 2. Teu corpo envelhece. Ou A e B, se vocês preferirem. Então, quando você dorme bem, A, teu corpo rejuvenesce. Quando você dorme mal, B, seu corpo envelhece. Fica com o pé de galinha. Esse é o melhor argumento para falar qualquer coisa para uma mulher. Você vai ficar com o pé de galinha. Quando você dorme bem, 2. Você tem virilidade. Virilidade não é só coisa do masculino em si. Você tem a capacidade de, tipo, Botar o dente para fora. Você tem força para isso. Ok? Quando você não dorme bem e os cafos muitas vezes dormem demais, Você perde virilidade. Você fica um bunda mole. No sentido de que você não tem viria, Você não tem coragem, Você não tem força, Você não tem espírito de bravura, No sentido de enfrentar desafios. Ok? Então, quando você dorme bem, Você é um herói. Quando você dorme mal, Você é um muda mole. Quando você dorme bem, Você é uma pessoa Provavelmente feliz e contente. Quando você dorme mal, Você é uma pessoa Nervoso, Histérico, Estressado, De mau humor com a vida. Ok? Então, no geral, Se uma pessoa, Quando você chegar no trabalho, Você, digamos assim, Já tem um problema com aquela pessoa, Você pergunta para a pessoa, Antes de brigar com ela, Você dormiu bem hoje? Ok? Você pode criar isso como um hábito na tua vida. Qualquer pessoa que você vai dar bom dia, Você fala, Bom dia, Você dormiu bem hoje? Porque se a pessoa responder, Não. Você já sabe que a chance dela está de bom humor. É baixa. Ok? Então, Todo mundo que vive situações de muito estresse, Tendem a ficar com sono pior. Isso faz com que a pessoa tenda a ficar mais estressada. Ok? Então, existe uma relação muito forte, Entre dormir mal e ficar estressado. Existe uma relação muito forte, Entre estar estressado e dormir mal. Ok? E como o estresse relativamente é o pior, Moléstia, Do mundo que a gente vive hoje, Muito computador e etc. E tal, Muita informação. A questão do sono é extremamente importante, Para lidar com esse problema do estresse. Ok? Mas vejam bem, Que sono demais, Também é ruim. Sono de menos, Também é ruim. Qual é um sinal de que você dormiu bem? Você acorda feliz, Você acorda rejuvenescido, Você acorda de bom humor, Você acorda heróico, E você acorda inteligente, Sua memória funciona. Quando você dorme bem, Quando você dorme bem, A tua capacidade de assimilação de conteúdo, De captação de conteúdo, Melhor. Quando você dorme mal, Você é uma anta, Uma lesma, Uma besta, Quadrada. Ok? Então, Na perspectiva do eu, Veda. Quando você dorme bem, A sua mente, Ela é purificada, Ela é afiada, Ela é regenerada. Quando você dorme mal, Você pode ser um Einstein que for. Que você, Um mais um, Você vai falar três. No sentido, De que, Memória, Que é um dos grandes problemas, Que as pessoas tem hoje em dia também. Então, Frontalmente relacionados, Usar a qualidade do sono. Não adianta você querer melhorar a qualidade do sono da pessoa, Só lidando com a memória. Você precisa lidar com um dos fatores que destroem a memória. A capacidade de Smriti, Que é a capacidade de reter, De relembrar as coisas. Que é uma questão relacionada à qualidade do sono. Então, Um bom sono, Novamente, Te traz, Bala, Te traz, Capacidade de ação. Te traz viria, Te traz heroísmo. Te traz, Sukha, Te traz felicidade e contentamento. Te traz, Ayu, Te traz longevidade. Te traz mais o que? Smriti, Medya, Que é a sua capacidade, De estar com a mente afiada. Você vê só, Quanta coisa, Um bom sono resolve. Não é pouca coisa não. Certo? Então, Se a gente investe num bom sono, Essas são promessas que, O Ayurveda, Garante entregar como retorno, Ao seu investimento. De tempo, De passar o olho na sala do pé, De priorizar e dormir oito da noite, De botar aquele bagulhinho na cabeça, Etc. E tal. Esse, Digamos assim, Esse produto, Que retorna do sono, Parece ser pra vocês, Suficientemente interessante, Pra dar importância ao sono? Vale a pena? Assim, Investir no sono? Os subprodutos são, Digamos assim, Muito importantes pra nossa vida? Certo? E quando você, Desconsidera, A pombia em cima do sono, O que que acontece? Você fica estressado, Você fica sem memória, Sem foco, Você fica sem força, Você fica bunda mole, Você fica impotente, Você fica morrendo, Envelhecendo. Certo? Ok? Então é por isso, Que o Ayurveda, Que é a metodologia, O conhecimento, Pra fazer com que a gente tenha, Uma longevidade suficiente, Pra gente desenvolver, A nossa espiritualidade, Dá tanta importância, Pro sono? Porque o sono, É uma peça, Muito chave, Pra gente, Se desenvolver espiritualmente, Só que, A gente vai, Daqui a pouquinho, Já começar a entender, Nidra, Não só como um processo de sono, Mas por hora, A gente está começando, Por ali, Porque, Ele é um, Digamos, Um Nidra natural, Desde que você nasceu, Você meio que, Experimenta ele, Certo? Outros, Como meditação, Etc, E tal, A gente, Pode vir a ter, Ou não, Ok? Alguma dúvida, Até aqui? E, Por exemplo, No inverno, Não há melhoca aqui, Amanhã, Essas vezes, Por essas quatro? Sim, Então, Essa é uma pergunta, Bastante importante, Em relação a sazonalidade, Do sono, Acho que eu vou, Fazer um vídeo novo, Dessa sazonalidade, Do sono.